Em homenagem à Tropicália, através da reverência à obra do compositor e jornalista Torquato Neto, um grupo de músicos e escritores realizou, na noite de quarta-feira no Por das Barcas, a abertura de um evento cultural referente ao tropicalismo. Na oportunidade, foi lançado o livro Risco do Berro, que trata da intervenção de Torquato Neto. Olha, nós estamos nos 50 anos da Tropicália, que tem como ideólogo o poeta piauiense Torquato Neto. E, em razão disso, nós estamos divulgando e exibindo o filme Torquato Neto, todas as horas do fim, que já recebeu nove premiações nacionais e internacionais, é uma longa-metragem. Fazendo o lançamento do livro Risco do Berro, que é um livro da Isis Rost, ela é gaúcha. Hoje, nós estamos fazendo a exposição Torquato Neto, Moleque e Indigesto. São 166 caricaturas dos maiores caricaturistas do mundo. O movimento tropicalista, próprio da cultura brasileira, com influência das correntes artísticas da vanguarda e da cultura pop nacional e estrangeira, é ponto alto das atividades a serem desenvolvidas. O grande lance é que o Torquato Neto foi o percussor do movimento tropicalista e hoje o movimento renega a grande presença do Torquato Neto. E dentro dessa proposta, já fizemos cinco shows da Tropicália, referenciando. E como o Brasil não conhece o Brasil, ninguém hoje não conhece os seus grandes valores. Hoje é reverenciado mundialmente e é isso que o Parnaíba está bombando. E o povo tem que estar hoje, a gente agradece essa grande presença do público. Do público que hoje o Parnaíba virou um centro cultural. E parabéns para o Parnaíba.